Oi meus amores fragânticos, tudo bem meus queridos? Que saudade! Bom, hoje nós temos aqui ó, o auxílio luxuoso do nosso Jorginho dormindo ali. Não vou tirar ele não, tá? Deixa ele ali, ele tá tão quietinho. Deixa ele ali, ele tá tranquilo, vai trazer boa sorte aqui, boas energias aqui pro nosso vídeo. Bom, hoje eu tô on, você tá on, acho que tá todo mundo on. Hoje eu vim falar do novo lançamento da linha Humor, gente. Humor online. Uma linha que eu sou muito apaixonada, muito encantada. É uma linha muito eclética, assim. Muita gente gosta de várias faixas etárias, acho que dos dois gêneros, masculino e feminino, né? Até porque eles sempre trazem a versão feminina e a versão masculina do mesmo perfume. Isso é muito legal. Até pra gente poder brincar de leirinho, né? A gente fazer camadas, usar junto, usar separado, quem sabe? Dessa vez, Humor online. Olha que lindos frascos. Esse aqui é o masculino, muito lindo. E esse aqui, o feminino. A resenha é pra ser assim, juntinha mesmo, até por esse conceito da linha Humor, de misturar tudo, de fazer uma nova fragrância a partir das camadas, de usar separadamente, enfim. Amei, já de cara posso dizer. Estou até surpresa, porque assim, vocês vão entender ao longo da resenha. Vamos primeiro começar falando das caixinhas, né? Como sempre, muito graciosas, tá vendo? As cores diferem um pouquinho e já entregam, tá? Já entregam um pouquinho o que que cada um tem, um pouquinho a mais do que o outro, e aí eles acabam se complementando. Sempre com esse reforço, sempre mostro isso pra vocês, tá? Que na linha masculina a gente tem também. E no feminino também. Lindas as caixinhas. E agora eu vou ler aqui, eu vou começar pela feminina, tá? Eu vou ler aqui o que que a mamãe Natura fala desse filhotinho. Uma fragrância... Cadê ele? Tá aqui. Uma fragrância inovadora que combina notas frutais e cítricas para celebrar a vida e extravasar o humor. Traz uma mistura contagiante do cassis com o toque vibrante da pitanga, ingrediente da biodiversidade brasileira. Humor online desperta a empolgação e convida a viver um turbilhão de emoções positivas. Comprovado pela neurociência. Verdade, gente. Algumas fragrâncias... Não só... Olha, não é só os nossos sentidos olfativos que trazem isso, não. Né? Os nossos... Todos os nossos sentidos, eu acho que nos trazem algumas coisas tanto do bem como pro mal, né? Algumas músicas, por exemplo, te remetem por coisas muito maravilhosas. E outras já te dão melancolia. E assim são com os perfumes, com as fragrâncias, com a perfumaria em geral. Aqui, a Natura fez questão de combinar aromas, fragrâncias, toques, notas, né? Que realmente te reportem pra quê? Pra animação, pro entusiasmo, pra aquela frequência mais alta que a gente tanto quer, né, gente? É por isso que essa linha humor tem esse nome, tá? É realmente muito voltada pra ti dar proatividade, pra acelerar o teu bom humor. Isso aqui não foi diferente, muito pelo contrário. E as cores entregam, gente. São fragrâncias muito frutais, muito vibrantes, muito energizantes, eu diria. Vamos começar pela feminina, como sempre. Gente, que coisa maravilhosa. Sabe o cheiro de shampoo? Um shampoo mais sofisticado, um shampoo bem gostoso. Sabe quando você sai daquele banho e todo mundo sabe que você tomou um banho maravilhoso, que você tá perfumado até a alma, que o teu cabelo tá perfumado. Aí a pessoa não sabe se é um bom sabonete. Não, porque não tem nada de assabonetado aqui, não. É a reporta mais pra aquele shampoo ultra mega cheiroso, perfumado, que a gente tanto gosta. É uma fragrância muito frutal, gente. Muito frutal. Mas nem por isso cai naquela mesmice, daquele cheiro. É cheirinho frutal, é cheirinho bobinho, não é. É um frutal até sofisticado, sabia? Ele tem um lado cítrico aqui, sim. Um lado cítrico, a gente sabe que aqui a frutalidade caminha também pelo lado cítrico. Mas eu sinto mais aquelas frutas assim, mais suculentas, que dão água na boca. Eu sinto manga aqui, não tem ali na cadeia. A cadeia só fala que tem notas frutais. Então vamos viajar. O que eu sinto aqui? Sinto manga, sinto pera, sinto um toque de melão, talvez. Eu sinto mais essa coisa mais adocicada. Aquela fruta que é suculenta, mas é mais adocicada. Tem uma coisa licorosa nesse perfume, sim, por conta do cassis. Eu acho que o cassis sempre traz esse tom licoroso pro perfume. Você tem a impressão que tem um pinguinho de mel nos perfumes que tem cassis, não é isso? Eu sinto aqui. O toque do cassis, muito presente, sabe? Dá até água na boca. Gente, é um perfume maravilhoso. Até o toque cítrico dele, eu acho um cítrico calmo. Um cítrico, assim, vamos dizer, mais pra lima, pra tangerina, mais nessa vibe, assim. Não sinto uma coisa, assim, de limão, uma coisa mais azeda, mais cítrica mesmo, mais rascante. Não. Eu sinto um cítrico mais adocicado. E sinto uma pegada até verde nesse perfume. Por quê? Ele tem muito presente, sim, e por isso ele ficou mais encantador pro meu olfato. Ele tem muito presente a pitanga. E aqui eu sinto a coisa da pitanga em folha, né? Coisa que a gente tem, por exemplo, naquele pitanga, o frescor de pitanga ali, que a gente não tem tanto a fruta ali, a gente tem mais a folha de pitanga. Aqui eu sinto também a folhagem da pitanga. E, claro, também a pitanga em fruta mesmo, porque ele é um perfume, assim, primordialmente frutal, tá? É um frutal maravilhoso, lindo, mas até elegante. Dá pra você usar no dia a dia, dá pra você usar à noite, não sei. Eu vou chegar lá. Agora vamos falar do masculino. O masculino já entrega aqui, ó. Você vê que aqui tem uma coisa, assim, mais pro laranja aqui em cima. Aqui já é uma coisa, assim, mais amarelona, né? E aqui embaixo o azul. Eu achei, sim, eu achei que esse perfume é bem mais cítrico do que o feminino. Tem uma pegada também, não sei, não diz em lugar nenhum, não escutei isso de ninguém, mas em mim bateu. Quase aquática nesse perfume. Talvez porque tenha também uma frutalidade aquosa aqui, né? Mas eu não sinto tanta suculência nesse perfume, tá? Eu já tinha passado ele aqui no meu braço. Ele é maravilhoso, gente, mas ele é bem mais cítrico que o feminino. Então, eles se complementam muito. Eles se complementam muito. Eles usados juntos, dá um borogodó maravilhoso. E sofistica mais o feminino. Vamos dizer que você gostou do feminino, até já vai trabalhar com ele às vezes. Quer fazer dele um perfume assinatura, mas você quer dar uma esticada. À noite você quer estar com esse cheirinho, mas ele não quer ele tão assim, tão vibrante, tão solar como ele de fato é, tá? Você vai, então, e acrescenta o masculino. Porque o masculino vai trazer essa refrescância assim, ele é bem cítrico, mas ele tem um fundo abaunilhado, ele tem comarina. Ele também tem a pitanga que esse aqui tem, mas ele tem pimenta rosa. Então, ele tem uma coisa também aromática. Bem, bem mais a cara, assim, dos perfumes mais masculinos, né? Embora eu ache que essa linha, no geral, ela é muito compartilhável. Muitos perfumes eu acho compartilháveis. Mas, assim, a versão feminina desse aqui é mais feminina mesmo, né? Assim como outros, né? Eu acho que o Química de Humor também, o feminino, ficou um pouquinho mais feminino. Mas, no geral, eles até são compartilháveis, tá? Mas eu achei que esse masculino é bem mais compartilhável do que o feminino. O feminino também é compartilhável, todos os perfumes são, né, gente? A gente já falou disso aqui várias vezes. Mas a gente tá falando de tendências, né? Esse aqui é bem mais tendencioso para aquilo que a gente conhece como feminino e esse aqui já é mais compartilhável. Então, eles juntos, eu acho que dá um resultado incrível quando você quer sofisticar, por exemplo, esse feminino aqui. Você não quer que ele fique tão essa levada assim de shampoo, sair do banho, tô perfumada, sabe? Ou quer sair um pouco do que você já apresentou durante o dia todo ali no trabalho. Você quer dar uma apimentada, uma aromatizada, entendeu? Até uma baunilhada no perfume. Você joga aqui o masculino, que essa combinação dos dois, olha, ficou mega incrível, tá? Eu achei o masculino também frutal, sim. Tem um lado frutal, a gente sente a pitanga. Mas a gente sente mais o lado mesmo aromático, sabe? Aqui a pimenta rosa aparece, bem gostosa. O cítrico é lindo. Tem, assim, uns três tons a mais do que o feminino, eu diria. Mas é gostoso também, não é aquele citricão, não. Entendeu? Eu acho, assim, por que a Natura resolveu lançar essa duplinha logo agora que estamos em pleno inverno? Bom, a gente tá no inverno no sudeste, né, gente? O Brasil é um país continente. Então, ele é um país gigante. Lá no norte, tá um calor danado, entendeu? Eles estão em pleno verão lá. E a Natura tem que pensar em todas as regiões do Brasil. Eu acho que ele é um perfume versátil até nisso. Eu acho que como ele tem um tom adocicado nesse feminino aqui, que é um frutal, sim, mas ele tende a uma coisa suculenta, mais adocicada, embora não tenha a baunilha que se apresenta aqui, a fava tonca daqui, tá? Mas ele, ele não é um frutal tão solar, só dá pra usar no verão, não. Ele vai ficar muito bem em dias quentes, claro, né? Pelas notas, vocês já viram. Mas ele também conversa com o inverno, por que não? E aí, no inverno, se o tempo tiver um pouquinho mais frio, ataca um pouquinho aqui com o masculino, que ele tem essa levada baunilhada de leve, mas tem. Embora ele tenha esse cítrico muito aparente, mas ele já vem com esse aromático, já vem com essa pimenta rosa. Eu acho que já deixa ele um pouquinho mais, assim, não fechado, que aqui não tem como ser fechado. São perfumes muito alegres, muito vibrantes, muito diurnos, sim, muito solares. Mas eu acho que eles juntos, dá pra você usar no outono, no inverno, uma primavera, vai ficar perfeito. Um dia muito, muito, muito frio, pode ser até que te atenda também, porque tem uma coisa meio adocicada aqui nesse feminino, principalmente, tá? E aí, eles juntos, vai ficar perfeito. Olha, tô encantada, tô apaixonada. Achei que a projeção é maravilhosa, uma projeção de uma hora, uma hora e meia, de uma maneira muito, não vou dizer elegante, mas de uma maneira honesta, sabe? Nada muito invasivo, mas nada intimista. Toda vez que eu usei, sentiram. E assim, fixação, seis horas. Eu acho que pra uma linha que se diz uma linha de colônia, né? De uma linha fresca, eu acho até que a performance é muito, muito, muito boa, por conta da excelência das substâncias, né? Da matéria-prima que a natura utiliza. Então, eu achei que esse masculino, claro, eu acho que pelo fato dele ter notas aromáticas, dele ter essa base aí, a baunilhada, ele fixou mais, tá? Ele foi umas sete horas, ele foi na minha pele e também projetou mais. É por isso que quando eles se juntam, dá um ultra, mega perfumaralhaço, ok? Meus amores, eu tô encantada com esse perfume. Perfumes, a gente sempre sabe, né? Eu adquiro e também recebo perfumes da Gloss Story, que é a nossa super parceira aqui do canal. Tá sempre mandando coisas maravilhosas pra gente ter o que debater, pra deixar os nossos perfis sempre muito recheados de maravilhas, né? Então, chegou pra mim, sim, da Gloss Story, tá? Essa dupla. E veio muita coisa legal, sabe? Ó, veio isso aqui. Eu achei isso divino. Perfumes de bolsa, tá? Eu acho que tem 10ml, né? Olha que graça. Das duas fragrâncias, da masculina e da feminina. E olha que legal. Na versão assim, ó, tá vendo? Nessa versão de bastão. Uma delícia pra você reaplicar, pra você mostrar, pra ver se alguém quer, né? É assim. De repente você até dá de presente, se a pessoa gostar mesmo, depois você compra um regular pra ela. Eu acho excelente essa ideia. O feminino também veio. Pra variar, o João da Gloss Story, sempre muito carinhoso aqui com o nosso canal. Muito obrigada. Vou deixar tudo, todos os contatos, tudo que você tiver que ter, né? O link pra entrar no espaço digital da Gloss Story, tá bom? E também linkado o Instagram dele, porque ali ele te distribui pra Avon, pra Jequiti, pra Natura, pra tudo que ele revende. A caixa não veio só isso não, veio também com amostrinhas e mais amostrinhas. Então ele sempre te encanta, te manda algum carinho. Estou amando loucamente. Já vi que eu vou usar muito esse perfume, ó. Agora foram os cachorrinhos que começaram a dar o ar da graça. Jorginho se mantém quieto até agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, me segue no Insta. E volta, porque aqui tem sempre muito papo perfumado, muito papo fragrante, muito PF, delicioso, pra gente bater e você já sabe como que é aqui. Volta! Beijos, meus amores!